Olá para você que nos visita de qualquer parte do planeta mais uma vez muito obrigado por atender nossas notificações e estar aqui conferindo mais uma das nossas aventuras. Para onde que vai toda essa galera para o meio da floresta? E ali mais um apoio que nós trouxemos para essa aventura. Mestre Simon Buquerque, dá um alô para a galera aí Simon, cadê você? Olha lá ó, Simon Buquerque. Fomos desafiados que aqui nessa comunidade tem caixos de açaí que Zezinho Saraiva não consegue descer com um. O que será? É muito grande ou porque eu não vou conseguir chegar lá nos caixos? Cuidado, cuidado. Fazer o que tu não quer, que tu tem dois meninos para criar, que termina e come, o menor come mais do que o outro. Fez força demais aí cara, vira uma boita aí. Você está curioso para saber o que vai rolar nessa aventura aqui por dentro da floresta? Então fica aí comigo porque já já a gente vai para a Copa do Açaizeiro. Vem comigo garoto. O abraço de hoje é para a região do Goiás. O abraço vai para o Levi Pereira e sua esposa Dona Santa Teles, na cidade de Aparecida. Vai para Leomar Viana, ele é do Pará, mas mora em Goiânia. Vai também para o Chacal de Porangatu, o Rui Alves Rodrigues em Goiânia, o Rony Gomes em Campo Norte, o Walter Martins no interior do Goiás e para o Edmar José de Souza em Realma, no Goiás. Sintam-se abraçados pela nossa equipe, ok? Fiquem todos com Deus e bora para o vídeo. Para que que é isso aí? Para matar passarinho? Não, meu irmão. Aqui é só para a gente... Olha aqui, ó. Você chega no topo do pé de açaí, olha aí, ó. Aí não tem isso. Se tiver maduro, você já sabe. Então não dá trepada perdida, não. Vamos, só vira ele para o outro lado assim e engoixa duas mãos ali. Então, isso, eu não sabia. Nem tem, meu irmão. Vamos tomar acompanhando o processo de colheita do açaí. Para quê? Só reclama do preço do açaí quem nunca viu isso aqui, viu? E os meninos estão escolhendo as melhores árvores, aquelas palmeiras com os frutos mais maduros. Às vezes você tem uma que o cacho não está verde, então eles tomam todo um cuidado para não chegar até lá e o cacho está verde. E, óbvio, tomando muito cuidado porque é uma região bem alagada, uma região com muita folha no chão. E sempre tem um risco, não apenas lá em cima de uma aranha, de um escorpião ou de uma lacraia, mas como aqui embaixo também de pisar numa jararaca ou outro animal peçonhento. Então, eles estão aí procurando. Já desceram com um aqui e vamos ver qual vai ser o saldo aqui do dia. Quando eles não aguentarem mais, eu vou subir lá e vou começar a trazer aqui para baixo também. O pepão subiu com a pepão de baixo, de câmara de ar. Isso aqui é um método novo. Isso aqui é, acho que ainda ninguém inventou, isso é da Amazônia não. O pepão é a primeira vez. O pepão é a primeira vez. Não é até não, né? Eu acho que ele tombava comigo Tombava Tombava, sabe Ele está tombando Me amarro nisso Isso para mim que é aventura Tu é doido Estou vendo que o desafio foi bom Que eu não desço com caixa Porque eu não vou subir Porque está tudo verde Esse cara bala bala Isso é verde o caixa Eu não vou subir no caixa Está verde Realmente eu não desço com caixa Eu saio aqui não Está verde Dessa altura aqui eu subo Mas aí Esse daqui eu subi Dessa altura Mas ele não tem caixa Então não vou subir Aí sai Ah caixa de marajá Ai miserável Olha E esse daqui? E esse aqui? Está. Está. Vê se está maduro. Está os dois. Está aí. Nataliza aí para você. Mais dali? Pode ir. A rocha. Solta, cara. Solta. Solta. Lá, Maixinho. Aonde? Está lá. Vamos buscar ele já já. Está maduro. Agno. Vem para cá. Vem aqui. Vai trazer os dois, Mário? Hã? Os dois é só um? Está. Só um aí? Vem, camarada. Aqui, aqui estão as levas aqui tudo maduro, velho. Uns perto do outro. Olha aí. Ei, Mário, vai naquele dali agora? Garante? É, né? O cara aqui está com caixa bonita, hein, Mário? Esse daqui, olha. Aquele lado daí tem os dois. Aqui. Aqui, olha. Vai descarregar onde? Aqui, olha. Era bom uma lona, não era, cara? Isso aí, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Se você pegar essa aí que está de bordo, pode rasgar. Essa mata aí que está de bordo. A gente vai descarregar. Olha a baladeira. é melhor é molhado é molhado é molhado é molhado não vai não vai para o lado é toma vai para o lado tá bom várias pessoas tirando a saída por conta disso não sobrecarrega só um cara ele está bacana é nessa baixada aqui vai ter mais a saída ali ó tem dois ali dentro e aí parceiro e aí vai na corda agora é Mário é Mário vai na corda agora tem uma corda e aí é Mário é Mário é Mário é Mário é Mário esse aqui é do Bitello é do miudinho olha esse aí rende esse miudinho rende meu amigo esse aí é bom é bom cara oi aquele caixa ali também está bom está liso está liso mas já já dá para subir é só uns 13 metros liso e o resto já está encheio cansa descansado mas cansa um pouquinho né cinco minutinhos está zero vai deixar lá é está no outro monte né isso vou tirar mais um desse eu acho melhor tu arriar aqui quando a gente passar já é melhor deixar aqui mesmo é deixar no caminho leva não é Mário não tem dois Mário tem dois Mário tem dois Mário tem dois Mário o cara subiu eu falei Mário ele está Mário ele está Mário tem dois Mário tem dois Mário se eu não me engano está gravado hein olha então o moleque vai em cima agora vai agora vai não tinha que sair esse moleque eu falei mais de tudo aqui olha ele lá olha lá cuidado cuidado vamos fazer o que tu não quer é que tu tem dois Mário para criar que os Mário comem o menor come mais do que o outro fez força demais aí tem uma goita aí rapaz o bicho abraça o pau que abraça bonito hein nosso Deus não faz um gosto de gás né mano é olha ele tem que acarar parece que não bugiu olha olha a bataria caralho não para sorrir não eu já tolei aqui já ei Mário ei José José tem dois é um passa a comer olha parecendo um brujuzão é José parece um paracu olha lá ai está filmando ele é filmando ele está aqui Aglio está aqui Aglio está aqui Aglio rapaz o cara está acima do cacho velho que diabos que ele quer fazer ei doido não é para trazer os brotos não está verde esses dois aí eu fiz lá também puta que clarinho vai passar um pouco hoje porra nem que se tiver ele perdido já na rendenda vamos 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 dar uma acertada vamos procurar uns cachos maior que tem a madura baixa hein é vamos pegar outra outra carreadoria vamos juntar esses tudinho o cara está chegando tirando porra o cara sabe quanto maduro o cara está maduro aqui o Mário oi é esse daqui meu Deus aqui está verde é não quem balhou aí foi o Aglio disse que estava maduro mas o Aglio disse que estava maduro foi o Aglio passou mesmo passou olha lá passou está maduro eu quero é ver tu dar uma desculpa quando chegar em casa né não consegue se atrapalhar em nada não consegue se atrapalhar em nada para chegar em casa se passando a sair desse por outro vai ter desculpa não está gravado olha lá vai passar vai passar agora olha lá olha lá é muita moagem é muita moagem é muita moagem isso aí que cansa ei desce desce o pé desce mais alto foi que eu subi chega lá está verde puta merda é galera troquei de roupa aí para tomar isso aí né tem uma camisa vou pegar a camisa dele aqui para mim tirar uns cachos também mas realmente está muito ruim para tirar o açaí porque são árvores altas árvores que estão chegando em seus vinte e cinco a trinta metros tem árvores que chegam até os seus trinta metros e você subir com uma árvore molhada o cara que é acostumado a tirar açaí vocês sabem do que eu estou falando subir no açaízeiro molhado né ainda liso porque ontem choveu muito dá uma olhada como está aqui a folha da sororoca olha aí ó ó ó folha da sororoca ó água ainda na folha da sororoca então da copa das árvores né daqui do sub do céu da forresta para baixo é esses lincens né esses lodos assim essas essas biófitas que ficam no caule do açaízeiro fica muito liso como isso aqui ó esses lincens aqui né esses músicos aqui então é água pura então exige muito do do trepador e aí e aí e aí e aí e aí esse daqui é lá do ramal buritirano no Acre que ele está ali também das quebradas aí dos açaizal e vou valendo aqui que qualquer um desses aqui que tira açaí me diga aí comente nos vídeos você que tira açaí se um dia para você subir com teu pai no carvalho sobe larga de ser medroso para tu subir no açaí eu duvido que nunca passou por isso tem pai fez isso contigo? não né? tem mentira é mentira é mesmo de meia hora rapaz o que a gente está mostrando hoje aqui é para você ver como vive como que é a dificuldade do extrativista do açaí então eu peço para você que a gente valorize mais o produto do extrativista porque dessa forma você vai estar valorizando o dia a dia do extrativista aqui ó então aquilo que o Simon falou lá no início do vídeo para quem gosta de botar preço no açaí era bom vir acompanhar uma aventura dessa para ver se ele ia ter coragem de botar preço na hora de tomar um açaí fica dito você que é aqui da região aí do centro da região central de Porto Velho precisar de água e gás liga aí para o meu amigo Boroboleta água e gás ele fica aí na bola da balsa aí que pode atender você tá ok meu nobre? você viu aí essa brincadeira que nós tiramos os açaí e vários cachos mandei um saco de cebola cheio então como a gente tinha que parar nesse momento para a gente olhar a malhadeira que a gente fez inclusive o vídeo para você também aí que você já assistiu então a gente parou para ir lá olhar a malhadeira e como vai terminar essa brincadeira aqui do resto da tirada de açaí você confere no nosso próximo encontro ok? fiquem todos com Deus eu espero que você tenha gostado dessas aventuras um forte abraço do amigo Zezinho Saraiva e até o nosso próximo encontro fui tchau 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 tchau